1974, um ano em que o mundo experimentava tendências acentuadas de criatividade, cores e ritmos. Nesse ano, foi fundado o Pronto Socorro Veterinário, uma clínica repleta de profissionais qualificados, visando melhor atendimento aos nossos pets. O Pronto Socorro Veterinário percorreu décadas de muita determinação e trabalho, tornando-os referência em atendimento de urgência, com profissionais altamente qualificados e prontos para qualquer tipo de procedimento. Situado em Belo Horizonte, na rua Jacuí, 891, bairro Floresta, o Pronto Socorro Veterinário tem localização de fácil acesso, dispõe de amplo estacionamento, possui uma confortável estrutura física e disponibiliza um serviço de alta qualidade. Na mesma sede, desde seu início nos anos 70, o Pronto Socorro Veterinário sempre investiu em treinamentos internos, equipamentos de exame rápido e especializações em todas as áreas, podendo atender também animais exóticos, como roedores, répteis, pássaros e peixes. Afinal, todos os nossos pets são bem-vindos. O Pronto Socorro Veterinário funciona 24 horas com profissionais bem treinados e prontos para qualquer cirurgia, além de possuir um serviço de atendimento que privilegia o conforto do cliente e do paciente. Nossos motoristas também podem buscar o pet junto ao responsável em sua residência para o atendimento adequado na clínica. Vale lembrar que prestamos os serviços de pet shop para que nossos amiguinhos fiquem limpinhos e cheirosos ao voltar para casa. Os fundadores da clínica entendem que nossos animais são membros de nossa família e merecem todo o carinho e atenção, sendo essa a razão pela qual primamos pelo amor à profissão e, principalmente, pelo cuidado com a saúde animal. Pronto Socorro Veterinário Pronto Socorro Veterinário Aberto desde 1974, visando o bem-estar animal. Afinal, todo cuidado é uma forma de amar. Pronto Socorro Veterinário